O capítulo 1 mais próximo do que nunca. Depois da última atualização que a gente teve de Halloween, várias notícias surgiram a respeito da gente voltar para o capítulo 1. Já tem um vídeo meu explicando aqui no canal como vai funcionar esse capítulo 1, tá bom? Como pode funcionar a volta desse capítulo 1, recomendo que você assista. Vou deixar aqui na tela pra vocês, tá bom? Vamos lá, seguinte. Hoje o perfil oficial do Fortnite... Mentira, rapaz, deixa o like. Como é que você quer que eu comece a notícia, sendo que você não deixou o like no vídeo? Rapaz, você não me ajuda. Tô aqui trazendo notícia. Tô aqui te deixando atualizado. Você tá aí no seu trabalho. Você chega cansado. Você pensa, será que aconteceu no Fortnite hoje? E eu tô aqui pra te contar, meu amigo. Deixou o like? Inscreveu no canal? Hã? Você tá assistindo o vídeo e não é inscrito também? Rapaz, mas tá difícil, hein? Colocou o códigozinho critical na loja? De graça pra você e me ajuda pra caramba, tá bom? Então, bora lá. Escreveu? Código critical na loja? Like? Então, beleza. Hoje o perfil oficial do Fortnite no Twitter mudou sua localização. Pra quem não é acostumado com isso, volta e meio Fortnite, o Donald Mustard fazia muito isso, de fazer brincadeiras com seu perfil no Twitter, onde ele mudava localização pra dar certas referências, mudava sua data de alguma coisa ali, sua data e localização pra dar mais referências, brincar com algumas parcerias. Então, o perfil oficial do Fortnite mudou sua localização hoje para a data 12 de julho de 2018, data do lançamento do capítulo 1, temporada 5, tá? Deixando mais aí próximo, quem sabe, as teorias de que o capítulo 1 vai voltar. Com isso, tendo mudado a sua data ali para o começo da temporada 5 do capítulo 1, a máquina do tempo do coach da Tura, se vocês sabem, a gente tem a máquina do tempo, né? que teve na atualização de Halloween, abriu as portas ali no cofre dele e a gente viu a máquina do tempo. Essa máquina do tempo foi ativada e teletransportada para a granja da gaita, trazendo de volta vários itens, adereços, né? E relíquias do capítulo 1, temporada 5. A coincidência, mudou a data e depois a máquina foi ativada, tá? Tô deixando algumas imagens aí com o Ian Zitz postulando no Twitter de como está agora a granja da gaita, a máquina do tempo está lá e você tem várias coisas nostálgicas lá da temporada 5 do capítulo 1, tá? Eu achei bacana pra caramba, já comenta aqui a nostalgia de vocês, sério, cara, muito, muito bacana, realmente, tá bom? Vai lá, assiste o vídeo que eu falei pra vocês sobre a volta do capítulo 1, porque realmente eu expliquei muita coisa, o vídeo tá bacana, tá bom? Então, ó, perfil mudou a data quando a máquina do tempo foi ativada e teletransportada para a granja da gaita, trazendo esses itens do capítulo 1, temporada 5, de volta, tá bom? Olhando aqui se tem alguma noticiazinha pra vocês, mas vamos para as próximas. Muita gente tá querendo saber, cadê as parcerias com Michael Myers, Alan Wake e o Esqueleto Jack? O Esqueleto Jack, eu já falei aqui em outro vídeo, que ele vai chegar no final do mês, bem próximo do dia 31, tá? Do dia 30, do dia 31 ali, que realmente é o dia das bruxes. Então, você pode esperar, a gente ainda tá no dia 17, né? Tô gravando esse vídeo no momento do dia 17. Então, a gente pode esperar mais um pouco pra essa parceria com o Esqueleto Jack chegar. O Alan Wake, eu já mencionei dois vídeos aqui, como você pode conseguir essa skin hoje mesmo, mas agora a gente tem uma data também. A skin do Alan Wake vai chegar na loja de itens no dia 26 de outubro, tá? No dia 26 de outubro, às 21 horas, é quando vai chegar a parceria com o Alan Wake. Então, você já pode conseguir ele comprando o jogo Alan Wake 2 na Epic Games Store. Só que o jogo tá 225, então assim, a não ser que você fale, nossa, tô louco pra jogar esse jogo, aí você ganha a skin como brinde. Mas se você falar, eu só quero essa skin o mais rápido possível, você vai ter que gastar 225. Então, mesmo se você tiver zero V-Bucks, é muito mais barato você comprar V-Bucks e esperar até o dia 26 de outubro, tá? Mas você comprando o jogo Alan Wake 2 na Epic Games Store, você consegue essa skin hoje mesmo, tá? O Michael Myers, infelizmente, o Michael Myers, infelizmente, a gente não tem essa data. É onde que você tá meio perdido. O Esqueleto Jack realmente vai ser ali no finalzinho do mês, dia 26, o Alan Wake, mas o Michael Myers, a gente tem que esperar um pouquinho, mas assim que tiver claro, eu trago aqui pra vocês. Dois novos otimizadores da realidade foram ativados hoje e eu simplesmente amei o que a Epic Games fez, os tradutores da Epic Games fez, tá? Dois otimizadores da realidade. O Caça Vampiros, que você vai ganhar instantaneamente... Que você vai ganhar instantaneamente uma espingarda estacadora e as espingardas estacadoras também passam a conceder sifão ao atingir jogadores. E o segundo otimizador é nóis que voa. Esse é o nome, é nóis que voa. Ganha instantaneamente uma vassoura de bruxa, reduz o tempo de recarga da vassoura de bruxa. E por que que eu adorei o que a Epic Games fez? Porque é nóis que voa. É bem legal, né? Porque no Brasil a gente tem a gíria, é nóis que voa o bruxão, né? Então isso aí já é uma referência, uma bela tradução do que... Quer dizer que eles estão antenados, né? Quando fazem esse tipo de tradução. E também eles não estavam satisfeitos. E colocaram uma referência à bruxa do pica-pau com a frase E lá vamos nós. Eu não sei se você se lembra, mas eles também utilizaram essa frase. Então assim, os tradutores estão de parabéns por ter usado, traduzido de maneira tão divertida Esses dois otimizadores, tá? No caso, o da vassoura da bruxa é nóis que voa. E pra quem tava me perguntando o que foi a grande polêmica da semana passada. Critical, cadê as skins da FNCS? Eu tinha explicado, vou explicar de novo. As skins da FNCS foram lançadas no dia da atualização na loja de itens. Elas ficaram por cerca de, acho que menos de meia hora. E saíram porque elas foram lançadas indevidamente. Elas não estavam atualizadas de maneira correta pra suportar a atual loja de itens, tá? Então tava bem desconfigurado ali, esquisito. Quem dava pra comprar normalmente? Dava, mas elas estavam totalmente bugadas ali, estranhas na loja de itens. Quem pegou, pegou. Finalmente hoje, elas estão devidamente atualizadas, tá? Então podem ser lançadas a qualquer momento. Beleza? Elas estão 100% prontas dessa vez as skins da FNCS. Porém, eu tinha falado que elas são exclusivas. Por quê? Por padrão, até hoje, eu não vi nenhuma skin da FNCS que não fosse exclusiva. Que quando lançada ali, essa skin é por tempo limitado. Quer dizer, não vai voltar nunca mais. No dia que elas vieram pra loja, talvez por elas estarem bugadas, não tinha essa frase. Tempo limitado. Porém, lá no próprio site da Epic Games, a Epic Games deixa claro. Essas skins vão voltar no futuro. Eu acho isso errado. Eu gosto de skins exclusivas, tá? Perde a importância da skin. Eu falo assim, porque é de um evento. Não tem problema. Nem toda skin tem que ser exclusiva. Mas essas estão ligadas ao grande evento da FNCS Global. Então acho que podia ser exclusiva. Pelo jeito, não vai ser, tá? Eu confirmo isso pra vocês depois. Mas tudo indica que elas não são exclusivas. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que eu falei pra vocês. Sobre tudo que eu falei pra vocês, o que acharam. Até o próximo vídeo e falou!